E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar Pokémon GO Sem ser na Play Store, se não tiver compatível com seu celular Você tá vendo aqui já na frente, já tem né? Mas vamos lá, Pokémon GO, você vai lá embaixo galera Lá vai ter as versões do seu celular, tipo o Android Vamos olhar aqui ó, Pokémon GO é o festival lançado no Brasil Vamos dizer Galera, tem Android 4.4 ou superior ou mais né? O meu já que é 4.4, eu clico aqui em Zip Se você for mais de 4.4 ou 4.5 Zip Zip Shutter Galera, vamos esperar um pedaço aí Não se esqueça galera de se inscrever no meu canal aí, vai ajudar o canal Eu sou novo aí fazendo meu canal Eu tenho vários vídeos aí Vai lá no meu canal, se inscreve no canal e dá esse gostei aí que vai ajudar muito, beleza? Vamos lá, aqui ó, derrete um pouco Pronto O Zip aqui abriu Agora eu vou clicar em Download aqui pra fazer Fazendo o Download Vamos ver se já começou ou não começou Aqui ó, Internet Vamos ver se vai começar a fazer o Download Vamos lá, iniciando o Download Vamos só esperar baixar E é isso Vou mostrar no outro vídeo Ele funcionando E valeu, valeu Galera Baixando Pronto, isso aí é só baixar Depois eu vou fazendo o teste Beleza? Eu faço outro vídeo É nóis Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau